Goste de nariz! Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje temos a The Box da caixa mensal da Look Fantastic e hoje temos a box de Abril uma box que eu já abri porque fiz este vídeo já uma vez e gravei tudo sem som, portanto vamos gravar este vídeo outra vez e que vos posso dizer já a priori que foi a caixa que eu mais gostei este ano portanto o vídeo de hoje vai ser a fazer o unboxing desta caixinha e dizer-vos os produtos que vêm aqui e se vale a pena ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto e vamos começar Ora então, como vos disse eu já fiz o unboxing desta caixinha infelizmente o vídeo foi gravado sem som, o microfone estava ligado não sei o que aconteceu, se fico sem pilhas o que é que foi portanto já sei o que é que vem nesta caixinha já vos posso dizer todas as informações porque já fiz este vídeo uma vez Temos então uma Beauty Box de edição limitada que vem aí com a Look Fantastic e com a Espa ou a Ispa ou Espa como vocês quiserem chamar esta caixinha vai valer em 164 libras e vai ser vossa se tiverem o desconto de subscritor da Beauty Box vai ser vossa apenas por 50 libras e tem produtos no valor de 164 libras a Espa tem produtos que eu adoro e traz especificamente esta vela que eu já experimentei e gosto muito e em termos de sneak peek, portanto um dos produtos que podemos esperar na caixinha do mês de maio para o mês que vem será mais uma vez, já está um bocado repetitivo o Mini Deluxe Size do Sol de Janeiro Bum Bum Cream aquele creme muito famoso, o creminho amarelo que toda a gente conhece, já ouviu falar que cheira muito bem, que é para o bumbum, pernas, fitmesa, etc. que tem um cheiro ótimo, doce, super viciante, isto também vai virá-lo em todos lados é um produto que já existe há muitos anos mas agora é que está mais virá-lo ainda outra vez principalmente no TikTok e vem mais uma vez um tamanho pequenino, deluxe, que vai valer 11 libras e isto é um dos produtos que podemos esperar na caixinha do mês de maio agora vamos passar à caixinha deste mês que é inspirado em produtos inspirados para levarmos essenciais de viagem isto porque está a começar a época alta das viagens, vem o verão, primavera, verão e temos então aqui alguns essenciais para levarmos de viagem Ok, produto número 1 é um produto da Elemis, eu adoro esta marca adoro a linha toda Pro Collagen, o Marine Cream, o de olhos, a máscara de olhos, o cleanser tudo e mais alguma coisa, esta marca Elemis tem produtos no geral muito bons a linha Pro Collagen que acho que é a linha best seller deles é excelente eu já experimentei quase tudo e gosto de tudo neste caso temos um tamanho deluxe e vai ser o cleanser portanto este vai ser o Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser tem 30ml e é um cleanser que é recarregado com minerais, magnésio, zinco, cobre e um trio de ácidos e uma fórmula avançada que ajuda a rejuvenescer a pele enquanto limpa em profundidade, remove o excesso de oleosidade, ajuda com a aparência de pós e deixa a pele regulada e balanced, portanto balanceada e equilibrada este produto pode utilizar de manhã à noite, o cleanser é formulado também com patina pavónica e uma alga específica que é um produto chave, digamos assim, da linha que é uma alga que se encontra no Mediterrâneo, por isso é que se chama Pro Collagen é tipo o Marine, é um alga marinho, pronto, uma alga marinha que ajuda com a hidratação e é também antidade, temos então o nosso primeiro produto, é um produto que eu já experimentei antes que eu gosto muito, de uma marca cara, que eu também gosto muito, que é 30ml e vale então 13 libras começamos muito, muito bem depois temos o nosso primeiro produto full size, é um produto unidoso, mas é full size de uma marca que eu também adoro, que é a Beauty Pro esta Beauty Pro tem umas escuras ótimas, eu já experimentei as de mãos, as de pés, as de rosto, as de olhos no geral são todas muito boas e é uma marca que eu sinto que dá-nos muitas opções sem ser muito cara é uma marca, se não me engano, do UK, se não me engano, eu acho que isto é do UK, exatamente sim, award winning British brand, portanto é uma daquelas marcas que ganha montes de prémios e é britânica e esta é então a Beauty Pro Squalane Nourishing Facial Sheet Mask é uma máscara de tecido de uma dose e é de hidratação, nutrição com squalane, vale 5 libras e diz então que tem óleo, portanto azeitonas, passion fruit, laranja doce, óleo de amêndoas doces tudo isto ajuda a hidratar e enriquecer a pele, diz que é deixar 15 minutos na pele e tem também squalane, que ajuda com a textura da pele e linhas finas e rugas e ajuda também com os poros, deixa um acabamento luminoso e glowy na pele e diz também que uma coisa fixe, que esta máscara é 100% biodegradável até o packaging, porque é feito com fibras de bambu no caso a máscara é feita de fibras de bambu e o packaging de fora é tipo cartão diz que então também é vegan, cruelty free e não tem água também diz para deixar 15 a 20 minutos e depois deixar o produto, tirar a máscara e mandar fora e deixar tipo o produto todo que deixaram na pele, massajar e deixar a absorver isto então é o nosso primeiro produto full size e vale 5 libras depois temos um produto de cabelo da marca We Are Paradox eu já experimentei vários produtos desta marca e devo dizer que só houve um até hoje que eu gostei muito, que foi uma máscara, é uma máscara 3 em 1 mirror que eu levou para aqui, é uma cor de rosa que dá para utilizarem como condicionador, leave-in e máscara essa é esplêndida, todos os outros produtos que eu chamo até da We Are Paradox foram so-so este é um blow dry spray, portanto é um spray para dar volume para vocês secarem o cabelo portanto depois de lavarem o cabelo, metem isto nas raízes e nos comprimentos isto vai ajudar depois quando vocês secarem o cabelo depois de um molhado para o seco com este produto na raiz vai ajudar a que fique com volume os ingredientes chave disto são coconut e argan oil, portanto coco e óleo de argão que ajudam a hidratar os folículos e deixam que fiquem sedosos e sem frise e ajuda a deixar o cabelo desde a raiz até às espontas com um volume intenso e diz que é 94% de origem natural em termos de ingredientes diz que é cruelty free também e vegan temos um produto que é também mais uma vez deluxe tem 30 ml não, 20 ai que engraçado, aqui na revistinha diz 20 ml mas ele aqui tem 30 ml 30 ml e vale então 15 libras depois temos uma marca que eu adoro, a Rituals e por muito que eu às vezes me queijo que as coisas se tornam repetitivas e tornam sem dúvida, porque há coisas que às vezes são repetitivas este produto já apareceu mil vezes nas boxes, nos calendários, nos eggs de páscoa caixas de verão, isto aparece montes de vezes, Rituals aparece muitas vezes especificamente o creme de corpo do Ritual of Sakura, deve ser tipo o mais popular aparece montes de vezes, no entanto eu não estou chateada porque é um produto que eu amo e não me importo porque não são tamanhos ridículos ou seja, eu estava a me queixar há bocado com o sol de janeiro, o Bambam Cream mas o Bambam Cream é um tamanho mínimo que sai sempre nestes deluxes eu uso aquilo tipo em uma utilização, estão a ver, se meter no corpo todo ou então em duas, se meter só tipo nas pernas e no rabo etc este aqui normalmente vem ou 70ml, que é o caso deste, ou 100ml e aí sim eu já sinto que é um tamanho jeitoso, muito generoso que já me dá para várias vezes e que dá para levar para viagem dá para várias utilizações acima de tudo e não sinto que é um bocado tipo perda de tempo, sabem? e portanto eu estou satisfeita por muito que já tenha saído mil vezes e já toda a gente conheça isto eu estou satisfeita porque estes dão para realmente muitas vezes este então é o creme de pote da Rituals, do Ritual of Sakura, a linha branca que é com rice milk e cherry blossom, portanto flor de cerejeira e leite de arroz e então é o creme de 70ml, vocês já sabem que eu adoro isto normalmente quando eu levo tipo de 100ml ou de 70ml para viagem dá-me tipo, às vezes até para quase uma semana para o corpo inteiro a Rituals é tipo uma daquelas marcas que eu adoro, é vegan e este então vale 70, não, não vale 70, vale 8 libras e são 70ml e é mais um deluxe ok, de seguida temos o próximo full size, o segundo full size o segundo e último full size que é uma esponja da marca Glove tipo o Steel Beauty Blender, Beauty Sponge no caso é da marca Glove, eu já tenho alguns produtos da Glove que gosto muito os meus discos de algodão neste caso que são de microfibra, reutilizáveis, são da Glove e eu adoro a minha toalha de cabelo, aquele tipo turbante para secar o cabelo também é da Glove de microfibra e é excelente, portanto muito satisfeita para experimentar a esponja deles é full size, é assim cor de rosinha, muito fofinha e eu gosto muito de aplicar produtos em creme com estas esponjas base também, concealer também, mas acima de tudo produtos em creme esta é de edição limitada assim cor de rosa e é hipoaldrogênica e diz também que não tem látex e tem algumas propriedades antibacterianas vale 10 libras, é full size e acho que já vos disse várias vezes mas eu gosto acima de tudo de utilizar este tipo de esponjas, seja de que marca for molhadas, pôr debaixo de água quente, morna no lavatório e ir fazendo assim até a água entrar toda e até ela expandir ao máximo tirar debaixo de água e exprimir ao máximo para não ficar água nenhuma aqui dentro mas ela vai ficar inchada, grandinha e não vai ter propriamente de água lá dentro e é a melhor maneira para mim de utilizar este tipo de esponjas estou muito satisfeita e é o nosso segundo produto full size perfiem produtos mesmo da caixa porque temos uma amostra este mês, um extra temos mais um produto Deluxe que é da marca Ciate é o nosso primeiro produto de maquilhagem, este é o Ciate London Velvet Skin Cream Blush no tom Fancy, são 5ml e vale 9 libras é um blush em creme, portanto assim creme, já, creme mais pó líquido assim nesta besnaguinha, é pequenino eu não fico triste por este género de produtos virem também mais pequeno porque eu sinto que os blushes líquidos ou cremosos blushes líquidos, cremosos ou iluminadores ou bronzas tudo que são produtos de maquilhagem, cremosos, líquidos mora-se imenso tempo a gastar portanto é na boa ser um produto mais pequenino porque este vai vos durar uma eternidade diz que então é na cor Fancy, que deve ser esta cor mesmo da besnaga e é um acabamento avaludado matte, por isso é que o packaging também é matte isto aqui também é uma marca que é cruelty free e tem ácido hialurónico na composição para hidratar e tem também vitamina C para iluminar e isto tem uma cobertura construível este então é mais um também travel deluxe e vale 9 libras e é o nosso último produto e único de maquilhagem ok, por fim temos tipo uma amostra de um perfume que é o Alien isto já está aberto porque eu, como vos disse, já tinha gravado este vídeo antes este é o novo perfume da Thierry Mugla que é o Alien Hypersense que tem, em termos de ingredientes, jasmin sambac e cachemira elétrica cachemira, electrifying cachemira e mandarina verde, green mandarin é um outro parfum, floral madeirado que eu achei um bocado enjoativo se fosse por aqui outra vez, eu já o tinha experimentado isto em primeira nota fez-me lembrar um bocado do livro da Yves Saint Laurent mas de uma maneira um bocadinho mais intensa e mais enjoativa não sei, não digo que é mais madeirado nem mais doce acho que é só o mais enjoativo não amo, mas eu não sou grande fã dos perfumes da Thierry Mugla sinceramente, nem Angel, nem Alien, nem nada mas pronto, é um miminho mestre para experimentarmos um produto novo mas eu sinceramente não fico muito fã e pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado vou somar os produtos todos desta caixa obviamente este último não conta que isto é só uma amostra unitária nem sequer tem valor, digamos assim, residual mas todos os outros produtos que vieram eu vou somar todos e vou por aqui o nosso valor da caixinha deste mês como vos disse no início do vídeo, esta foi a minha caixa favorita do ano até agora gosto muito da combinação de produtos óbvio que temos, os únicos dois full sizes que temos são produtos em conta esta máscara valia 5 libras e esta esponja valia 10 libras mas eu adoro esta marca de máscaras e estou curiosa para experimentar esta máscara da Beauty Pro acho que dá sempre jeito as esponjas para mim também dão sempre sem projeto e eu acabo sempre por utilizar Elaniss, eu adoro este cleanser, especificamente eu gosto muito Rituals, vocês também sabem que eu adoro um blush em creme eu acho sempre que é uma boa opção e eu gosto especificamente que venha um tamanho mais pequeno que não seja tipo mini, mini, mini meu mas que é pequeno para não ficarmos com um produto tipo para o resto da vida estragar-se e o último produto que eu estou assim o que eu estou assim menos curiosa para experimentar é este da We Are Paradox o Volume Blow Dry Spray só porque eu não gosto muito deste género de produtos porque eu já tenho bastante volume no cabelo então eu não sou muito adepta deste género de produtos que fazem tipo um volume gigante e a We Are Paradox como vos disse só tenho boa impressão por causa de um produto especificamente portanto não estou mega entusiasmada mas no geral eu gostei muito bem da seleção de produtos deste mês estou muito satisfeita com praticamente tudo mas como sempre quero saber em baixo nos comentários a vossa opinião gostaram, não gostaram, compraram, não compraram quero saber tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e até a próxima